Use o cupom de desconto VICTOR-10 e tenha 10% de desconto em qualquer produto na loja. Link na descrição. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa! Quanto ficou contente! Então... Caralho, cuidado porra! Vai, vai, vai! Aqui, ó! Aqui, ó! Estamos mantendo os caras... Mantendo os caras ocupados, tio! Essa é a segunda, né? A partir dessa, irmão! Não, não, relaxa! Mano, é muita sorte, velho! Vai tomar um pouco! Gol meu aí, ó! Aí, ó! Gol da despedida! Mano, eu tô... Não sei, os caras devem ser muito ruim! Os outros... Aí que tamo! Tá aqui pra ele, tá? Tá cheio aí, tá cheio aí, tá cheio aí! Bora, Cris! Fazer um da despedida, hein! Um já desistiu! Um já tá parado ali, sim! Um da despedida aí, ó! Ah, 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 ah! Tem que brincar e sete, viu? Ah, ah, ah! Golaça! Cão menor, velho! Ficou mais fácil a minha vida, mano! Tá lá, por isso que a gente ia matar ele? Deixa eles fazerem ou não vai? Não deixe ele falo vindo. GG. Vencedor. Campeão. Porra. Campeão. É isso, guys. Jogaram demais, mano. Jogaram demais. Aí. Ganhei até instalar agora. Ganhei aqui a tag de... Nossa. Implanta Dominus Caçadora. É isso, guys. GG, mano. Legend of the Legends. Respeita o trio do conteúdo, véi. É isso. Nice demais, mano. Deixa eu ver, mano. Amassamos, cara. Aí não fizeram nenhum gol. Então, cara, cara. Tem pressão, véi. Não vê quantos pontos. Acho que eu fiquei em primeiro lugar nas defesas, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. O cara, ele tocou com 9.003. Não, pensei que fosse ficar com mais, mas tranquilo. Fiquei... Na defesa. Nossa. 21 gols no total. Legend of the Legend of the Legend. Nossa senhora. É isso. Xulek é nóis. E támory com Eco. Fale. 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 Obrigado.